Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Martinez e no vídeo de hoje nós vamos jogar a quarta rodada jogando de Sky Affinity. O nosso recorde atual é 2-1, hein? E sendo que na última partida pegamos ninguém mais, ninguém menos do que Lindoso, né? Um pro player aí, né? Um grinder do Mall. Ganhamos, compramos melhor na Mirror e foi bacana a partida, muito boa, né? E não se esqueçam de curtir, comentar e compartilhar o nosso canal aí. Se vocês puderem também ajudar o nosso canal a crescer, aqui na descrição desse vídeo tem o link do nosso padrinho. Se vocês puderem ajudar a gente lá, vai ser bacana. Qualquer ajuda é uma ajuda e é válida, de verdade. Estamos precisando mesmo, porque jogando mal do jeito que eu jogo aí, já já eu vou ficar sem playpoints, né? Mas, sem mais delongas, sem mais choromelos, vamos para a partida! Beleza, galera! Encontramos a nossa partida, estamos contra o Always Face. Acho que eu já joguei contra ele. Então, vamos ver. Dá pra ir? Dá pra ir, pô. Correção de mana, tem bicho, tem burn. Eu acho que eu já joguei contra ele. Acho que ele está de brute squad. Então, é um Mirror, não Mirror? Ou ele estava de Temur, Affinity, eu não lembro ao certo. Como é G1, eu vou fazer a ilha. Vamos fazer o compasso, né? Campasso, mano! Compasso, e vamos passar. É, mano, as ligas ultimamente estão chovendo, Affinity. Robin, se prepara aí, velho. Se você estiver jogando uma liga, velho, se você estiver sem Gorila, velho, eu não aconselho nem entrar na liga. Ó, o cara zicou. Prisma. Compraram na carta, na cartita. Progmito, e vamos passar. A questão é, se ele está sem Lend, isso é um indicativo também, né? Provavelmente ele deve ter Prisma, vários Drop 2, né? Mas, aí. É o dele, eu acho que é o Temur mesmo. Prisma. Será que ele vai fazer? Batra Coid, Batra Coid, que nem eu. Batra Coid. É, não, pra ele ter equipado com a mão com um Lend só, ele tem que ter saídas, né? Mano, e vamos bater primeiro. Vamos pensar aqui, um, dois, três, quatro, cinco. Vamos bater primeiro? Vai que ele quer trocar os Batra Coid aí. Beleza, trocou. Vamos fazer o Enforcer. Pagando duas manas só, e vamos passar. Que aí a gente fica com a Galvani, que caso ele tenta fazer a gracinha, né? Caso ele entre com... O Carapace Forger, né? Aí a gente tira o Carapace da frente. E Chapuleto, o Coco do Cara, velho. E vamos partir pra cima dele. Bora. É aquilo, né? Na Mirro, é o que eu acredito. Que é, quem comprar melhor, comprou. Não, não. Quem comprar melhor, não comprou, não, né? Não, mas quem comprar melhor, ganha, né? Vou fazer um Divination aqui, ó. Que bom. Vamos bater primeiro. Vamos descer a porrada nele. Acho que ele vai bloquear, não sei. Não tem o porquê ele não bloquear, né? Vamos fazer a branca, vamos fazer o Espetor. Aí, agora sim. Cara, uma coisa que eu acho interessante do G-Sky, é que tirando o Off-On-Mind, tudo já existia, né? Aí a dúvida é, cara, será que o Off-On-Mind, uma cartinha só, ela é forte o suficiente pra mudar o Affinity de Temur pra G-Sky? Aí, claro, né? E é Hulk? É, o dele é aquele Affinity chamado Affinity Monsters, né? Agora tá complicado pra gente. Ó, o Atog já veio. Falta só o amigo dele. O Fring. Certo. Vamos fazer o Atog. Pra você ver, né, velho? O bicho desicou dois turnos e conseguiu jogar ainda, né? E a minha mão não tava tão ruim. Cara, eu acho que eu vou estourar a Clu, pra ter mais chances de comprar o Fling, né? Então vamos passar. O jogo fica meio travado, né? Essa é uma partida que eu acho que vale a pena trazer o Crack Clan, né? Ele tem muito bicho de chão, ele não tem nenhum bicho que voa. Vai. Entendi, velho. Ele só tem uma vermelha, né? Ele não consegue fazer o Atog Fling dele. Ai, mano. Não tô entendendo se eu jogar do cara, não, velho. Cara, ele deve fazer um Atog. Então, vamos fazer o seguinte bloqueio aqui, ó. Vamos trocar os impostor. Ele é 5,5, né? Vou pensar aqui. Porque, ó. Se eu fizer... Bloquear aqui, eu tenho que sacrificar três artefatos pra matar a Serpente, né? Se eu sacrificar dois artefatos, eu mato Minenforcer, né? Então, vamos blocar aqui e vamos bloquear aqui. Certo? Pronto. Aí eu vou sacrificar você. Beleza. E... Vou sacrificar o Linde aqui. Uma Galvânica é de bobo. Vou pensar aqui. Se ele tá da Galvânica, eu acho que eu mato ele na volta, né? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Oito. Eu tenho duas vermelhas. Então... Vamos ter que ficar o compasso aqui. Beleza. Certo. Fica sete barra oito. Oito. Tem que ficar mais dois, né, velho? Tinha esquecido disso, ó. Mas eu acho que eu mato o cara, pô. Peraí. Vamos lá. O cara tá dezesseis, né? Eu vou perder dois artefatos. Então o cara tá dezesseis. Eu preciso oito artefatos. Um, dois, três, quatro. Quatro. Cinco. Seis. Eu vou precisar de mais dois artefatos ainda pra ganhar, né? É dúvida, mano. Dúvida cruel, velho. Porque eu tenho que matar o Batracoid, né? É, olhando por esse lado aí, velho. Eu não tinha contato com essa Galvanic, não, velho. Acho que joguei bem mal aí, né? Na verdade, hein? Então vamos sacrificar. Vamos sacrificar mais dois, né? É, mano. Vamos lá. A dúvida agora é quem sacrificar, velho. A pista, né? No pior ataque da história. No pior bloqueio da história, né? Ah, beleza. Vamos dar na face do cara. Dezesseis, hein? Você. Um, dois, três, quatro, cinco, seis. Doze, treze, quatorze, quinze, dezesseis, né? Deu, né? Rapaz do céu, velho. Nem acredito que ainda consegui, velho. Quanto faz, velho. Um, dois, três, quatro, cinco. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. Sete vezes dois, quatorze. Quinze, seis, sete, dezoito. Tá dando dezoito de dano, né? Então, vamos lá, né? Não sei o que o cara pode ter de uma mana azul aí. Treze, né? Vamos lá, velho. Se o cara tiver uma carta de mana azul aí, velho. Se o cara tiver um Vapor Snack, eu vou rir, velho. Se o cara tiver um Vapor Snack, eu ia rir demais, mano. Imagina. Vapor Snack, toma. Tá. Então, agora sai de ar. Beleza. Então, vamos sai de ar os nossos dois gorilas, os dois fragmentais. Os três Blue e Elemental Blast. Vou tirar o Alphan Mind. Eu vou tirar os Batracoid, porque o dele é o Monsters, né? Mas ele tem um Batracoid também, né? Deixa eu tirar dois Batracoid aqui. O dele deve ter o Carapace Forge, então eu vou manter as Galvanic Blast, tá? Eu vou tirar o Itinwell. Vamos tirar um Recruta. Vamos, eu vou tirar os Alphan Mind, velho. E um Recruta. Não sei, velho, se eu mantenho o Xamã, velho. Como eu coloco aí nos comentários, gente? Se Xamã é bom na match ou não. Porque, assim, se o jogo estiver ruim pra mim, eu vou limpar a borde do cara, mas eu vou perder o borde meu todo, velho. Eu acho que eu não consigo voltar, não. Vamos deixar, velho. É porque, assim, o Xamã, ele fica meio na dúvida pra mim. Sempre, sempre, por causa disso, entendeu? Porque aí... Beleza, pô, bacana, eu vou tirar o borde do cara. Mas eu vou perder meu borde quase todo no processo. É, e não dá pra ir, né? Não dá pra ir também. Não, 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 não. O cara me ligou, me ligou também. E aí também entra uma parada aqui que é o seguinte. Sorte, né, velho? Eu considero que quem comprar o Xamã rápido ou de qualidade ganha, né? Cara... Eu vou pôr o Atog no topo, no fundo, velho. Tô bem zicado, velho. O bom é que eu tô protegido contra o Gorila dele, né? Vamos ver se o cara vai conseguir... É a saída pro meu Gorila, né? Mas sem mana o Gorila não faz nada, né? Eu preciso comprar pelo menos um Land aqui. Beleza, prima. Tarte padrão aí. Se eu comprar um Land eu vou ficar feliz. Não, não comprei. Então, vamos fazer aqui. Planice. Mas o Buligado A5 eu também não podia exigir muito, não. Vamos lá. Da outra vez, ele veio travado no início e quase virou o jogo. Vamos ver como é que vai se desenvolver esta partida. A vantagem é que eu já tenho três aqui. Pra parar um Carapace Forge. Um Impositor. Aí eu bicho vem de dois Batracóide. Fazer um Recruta. Vou pensar aqui. Ele tem a em pé aqui, ó. Ele tem aquele Blue Elemental Blast. Eu tô sentindo, mano. Vou pensar aqui, véi. Mas eu acho que eu não vou fazer o Inspetor, não, véi. Eu vou passar, véi. Eu vou passar. Vamos passar. Vamos ver o que ele vai fazer, véi. Veio curvado. Veio bem curvadinho o cara, véi. Aí, vê o Gorila dele, pô. Um Tonho. E... Vamos bombardear o Gorila dele, né? Beleza. Ele não vai bater. Certo. Outro Land agora. Boa. Vamos fazer o Gorila. Vamos destruir o Land do cara. E torcer pra ele não ter a Galvânico do lado de lá, né? Se ele não tiver a Galvânico, temos uma chance aí. Eu diria, temos ótimas chances. Mas ele vai ter, pô. Vem grudado um Gorila com a Galvânico. Vai bater com todo mundo? Uai. Já sei, ele quer dar um Xamã. O que ele vai fazer? Ah, um Fling. É, mano. Agora tá um pouco ruim o jogo. Certo. Vamos comprar uma carta. Furanice. Espetor Bujim Ganga. Ah, deixa eu pensar aqui, véi. Não, eu vou jogar na defensiva aqui, véi. Não, eu vou jogar na defensiva. Vamos jogar na defensiva e vamos ver o que ele vai comprar. Se ele comprar outra remoção, aí não... Pô, comprou um Togcast, véi. Comprou... Certo, não comprou o Galvânico. Dá o Dral. Aí que compramos o Galvânico. Ele não tem a mana colorida, né? Então vamos matar o bicho dele. E agora, quando a gente começa a agredir. Né, a mão anticurila aqui. Três cidadelas. Vamos ver o que vai dar. Vamos ver. Outro Batracóide, mano. Provavelmente esse é o que ele comprou, né? Hum, carapaça. Complicou pra gente. Agora é bem ao invés de dar o Dral, né? Ô, boa. Vem de dar o Dral, pô. A Togfling. Prisma. Outro Batracóide. O Pimpão Zitor. E vamos passar. Né? Partida travada aqui. Ele com quatro na mão. Três agora. Vamos ver, né? Será? Será que vai dar? Será que não? Tenso, tenso, tenso a partida. Guia Hulk Serpente. É. Podia ter colocado um Zé de Elemental Blast. Porque eu tinha visto a Serpente. Mas eu não sei quantos ele usa, né? Vamos fazer o compasso. E passar, velho. Não vou ficar segurando carta da mão também. E vamos passar, velho. Jogo travado. Um monte de bicho. Um olhando pra cara do outro. Vem, vem. Vem, vem. Vem, vem. Vai, mano. Pode ter o Galvano. Só o Galvano. Então. Vamos lá, velho. Só aqui, velho. É que ele vai matar dois. Ele vai matar provavelmente o Impositor. Não, é que se ele der o Galvano. Vamos bloquear todo mundo aqui, pô. Se ele der o Galvano, que aqui a Serpente ainda morre. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete. E aí ele vai levar dois bichos, né? Não, velho. Me parece meio ruim se ele tiver a Galvano. Parece bem ruim. Vamos bloquear só aqui. Se eu tivesse uma resposta. Pô, outro Linde, velho. Não um deck. Aí não, né, moço? Ah, uma coisa assim. Eu, geralmente, não levo muito dano contra Affinity. Eu não fico nessa... Nessa... Ah, pô, por que você não usou a vida como recurso e tal? Cara, é porque contra Affinity é um pouquinho complicado. Porque qualquer Atog Fling mata, né? Mas agora já era, né, velho? Agora também não vou ficar esperando... É... Porque eu já tô morto pela Atog Fling aqui na mesa, né? Então não vou ficar esperando outro Linde, velho. É, velho. Vamos lá, velho. E ele indicou fortemente que teria... O Atog Fling. O Atog Fling, não. Ele indicou fortemente que teria essa Galvanic Blast. Beleza. Talvez ele já tenha o Atog Fling também na mão, né? Faltou só uma vermelha. Vou pensar aqui, velho. Ah, vou levar, velho. Podia bloquear ali. Eu acho que era melhor mesmo. Fusque. Linde. Outro Linde, moço! Caraca! A incrível capacidade de comprar Linds com o Martinez. Caraca, olha isso, velho. Dizicado pra Flodado, velho. Comprou um Linde lá, mas ele tem três Lens na mão, velho. Será que ele tem três Lens na mão? Não vai ter, velho. Certo. Aqui, bloqueei aqui. E vai tomar o Galvanic que ele já tinha na mão, né? Não, agora ele vai dar esse Galvanic que já estava na mão dele há anos. Não, não ia dar de qualquer jeito. Cara, velho, eu vou pôr os dois Red Elemental Blast aqui. Deixa eu ver aqui o que é que eu tiro, velho. Eu vou colocar os dois Red Elemental Blast, porque ele pelo menos vai ter quatro Togcast e quatro Serpente, né? Então, uma mana destrói a Serpente também é bom. E uma mana impede o cara de comprar duas cartas, parece bom. Mano, essa partida aqui eu acho que eu vou levar no Togfling, velho. Na verdade, essa partida eu acho que eu vou levar no Xamã. Não vai ter muita... saída, não, velho. Acho que eu vou tirar os Batracoides. Vamos jogar de Control. Quero começar, claro. É, eu vou equipar, velho. Se o cara equipar com a mão arriscada do lado de lá, a gente consegue contornar, né? E essa mão aqui eu não tomo Gorila no dois, né? Porque no próximo turno eu vou destruir o... Provavelmente eu vou destruir o Land dele, né? Não, não vou destruir o Land dele, então eu tenho chance de tomar um Gorila no dois. Não, tenho mais chance de tomar o Gorila no dois. E vamos passar. Mas é isso aí, velho. Oh! Vamos lá, né? Anice. Montanha. E vamos a Togar. A mão do cara veio totalmente anti-Gorila. Caraca, três, mano. Três. Três. O bicho falou. Toma, Gorila. Mas não veio meu Gorila também, né? Um, dois. Três, quatro. Três artefatos, tá? Três. O Cast. Vem, vamos passar, velho. Que assim, ele pode estar só segurando pra entrar com o Gorila, hein? É como eu falei, velho. É uma questão de sorte, mano. Aqui não tem segredo, não, velho. Vamos levar seis, né? Vamos levar seis, né? Mas se ele tiver zicado de cor, beleza, pô. Não estava, não. Aí, cara, passa que eu não posso fazer nada. Certo. Vamos fazer um Prisma, vamos ver se eu compro uma mana. Comprei um Galvani, que é bom. Tô pensando aqui, vem na dúvida, velho. Cara, dois, três, quatro artefatos na mesa. Agora eu vou passar, velho. Tem essa partida aqui, velho. Meu side veio e não adianta contra nada que ele fez. Eu vou levar, velho. Certo. Um, mata. Beleza. Ótimo. Um, dois, três, quatro. Quatro artefatos. Cinco artefatos, seis artefatos. Impositor, impositor, velho. E aí eu fico vulnerável, né? Vamos fazer o Inspetor Rujinganga. Um, dois, três, quatro, cinco. Certo. Vamos bater. Galvani, que é bom. Beleza. E vamos passar, velho. Tô com medo do Gorila, velho. Martínez tá com medo do Gorila, velho. Vamos bloquear. Passou, né? Um, dois, três, quatro, cinco. Cinco, seis, sete. Sete. Pensando aqui. Sete dá 14. Mais um, 15 de dano, não, né? Pensando aqui, acho que eu vou dar o Galvani aqui nesse bicho dele aí. É, eu tenho dois bichos aqui, pô. Bicho é doido, é? Vamos controlar o Bord do cara, velho. Pronto. Agora a gente tira a verde pra ele não ficar de gracinha. Certo. Vamos bater com a Tog. Um, dois, três, quatro, cinco. Não, eu vou segurar o counter do Gorila, velho. Caraca, veio os quatro, velho. A gente falou, vai, Gorila hoje aqui não. Caraca. A questão é que é, tipo, eu posso ir no all-in, né, velho. Mas, e aí, a volta, velho. Não, velho, tá de boa. Vamos bater aqui, velho. Certo. Deixa eu só contar aqui. Um, dois, três, quatro, cinco artefatos. Ah, você cai, né? Beleza, Springleaf. Não, velho, nem vou fazer nada, velho. Eu quero começar a fazer o Impositor aqui, velho. É possível, velho. Pronto, agora, ficou de boa. Agora o jogo tá bem tranquilo. Pronto. Vamos bater. Certo. Beleza, velho. A Finish Control. Funcionou, funcionou. Control, Finish. Beleza. Porque as cartas coloridas que me importam, um são vermelhos ou são azuis, velho. Vermelho ou azul, tá aqui, ó. Se ele der um Togcast, a gente anula aqui. E se ele der alguma gracinha vermelha, a gente anula aqui, pô. Boa. Quanto que ele tem de vida? Dezesseis, né? Velho, eu vou jogar o mais safe possível. Podia ter batido com a Toggy, ele ia perder o Mirenforcer dele. Beleza. Eita, poxa. Agora que eu fui ver, ó. Quatro minutos de relógio, mano. Você pensa que não, velho. Caraca, eu perdi muito, muito tempo, velho. Eu nem vi, velho. Perdi tempo que nem vi. Montanha. Acabou. Acabou. Acho que acabou agora, né? E aí, ele... Se ele não tinha, não tinha, né? Foi isso aí, velho. Partida difícil, suada, velho. Nossa, eu tenho que jogar mais rápido aí, galera. Realmente, tenho que jogar mais rápido. Mas deu certo aí a minha estratégia, velho. Né? Minha estratégia um pouco mais na retranca. Mas deu certo. O deck map tem um turno também, né? Um turninho, você finaliza o cara. Galera, esse foi o vídeo de hoje, velho. Espero que tenham gostado. E... Falou!